Olá, pessoal! Aqui é o Diego Bernardi, da Lura Editorial, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito das ressalvas. Quando acontece uma ressalva, quer dizer que você foi aprovado, mas precisa fazer algum ajuste com relação ao seu texto. A gente sabe que, quando está tratando de antologias, todo o espaço é muito bem contado. Geralmente, cada autor tem uma ou duas páginas, no máximo, para poder tratar do seu texto. Então, quando o texto é grande demais, acontece de que ele ultrapassa esse limite estipulado pela diagramação. E, quando isso acontece, o que eu preciso fazer? Ele tem duas opções a seguir. A primeira é ajustar o seu texto. Às vezes, o texto passou uma linha só, ou a linha está um pouquinho grande, ou passou duas, três linhas do que está estipulado no edital. Nesse caso, às vezes, o autor consegue fazer um ajuste na sua poesia, no seu conto, no seu texto, e fazer com que o seu texto caiba dentro da diagramação do que é estipulado na antologia. Vai ser enviado para o autor um formulário para ele preencher e enviar novamente o texto já ajustado para que a gente possa fazer essa alteração no sistema. A outra opção é o autor pagar por mais espaço dentro do livro. Então, ele teria, talvez, duas ou três páginas, uma página a mais. Enfim, ele vai comprar mais espaço para que a sua poesia, o seu texto na íntegra, esteja dentro da antologia. Então, é isso. Você que teve uma ressalva no seu texto, não fique triste. É só fazer os ajustes necessários e, então, enviá-lo novamente para que a gente possa avaliar e dar o aprouve.